Aperta lá, conclui o pedido. No verde. Aperta sim. Foi não. Foi o chip pra frente. Não, o chip. Não, contrário. Isso. Foi embaixo. Isso. Espera. Ó, você fez coisa errada. A senha secreta não pode me mostrar, entendeu? Carta verde. Espera, vai sair o papelzinho. Pode retirar o cartão. Dá o papelzinho. Tira todos os papéis. Vamos lá? Olha lá na música. Não, não. Tem que ir lá pedir agora pra moça. Vai lá, né? Vamos lá. Traga pra moça, tá, Liz? Os dois. É. Traga pra moça. Tá, Liz? Vamos lá. T pointo. Tchau.